Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e hoje eu vou customizar um Hot Wheels pra ficar parecido com os carros da saga Mad Max. Vem conferir comigo. A ideia pra esse vídeo veio do canal Joquinhos Hard, nosso amigo, de longa data, que ele tá fazendo Hot Wheels modificados pra usar no board game Print and Play Gaslands, né? Então quem quiser conferir os vídeos dele, link aí na descrição pro canal dele. Mercado RPG, onde a sua aventura começa. Utilize o link que tá na descrição para garantir o seu desconto. Inicialmente eu pensei em fazer o carro da Furiosa, que eu tive o prazer de ver ele, de visitar pessoalmente, presencialmente, na Comic Con de 2023, lá no estande da Warner, tava o carro original usado nos filmes. Mas eu não achei nenhum Hot Wheels que fosse aquele carro, né? Um Ford modelo A de 31. Mas procurando bastante ali nos Hot Wheels que eu achei pra vender em loja presencial, no supermercado, americanas e coisas do tipo, Eu achei esse Ford 32, já meio customizado, né? Um Hot Road. E esse aí vai ser o que eu vou usar pra modificar. Ele tem uma cara, uma pegada bem agressiva já, acho que vai servir legal. Bom, depois eu procurei diversas referências, tanto nos filmes antigos, quanto no Estrada da Fúria, quanto no Furiosa, de um carro pra modificar. E eu achei esse carro aí que eu tô mostrando pra vocês, que é quase igual ao que eu comprei, né? Tipo, muito. É o mesmo carro, na verdade, né? Uma diferença que tem nos dois carros é que o modelo do filme, né? Ali ele é um V12, usando dois motores V6 interligados, e o que eu tô usando ali é um V8, né? Esse aí vai ser a minha base pra customização. Eu não vou fazer exatamente igual, eu vou me inspirar nele, né? Ter ideias. E eu também tirei algumas ideias de uns carros do jogo Mad Max, tá? Que eu já fiz gameplay, link nos cards. Então, pessoal, esse foi o modelo mais parecido que eu achei com a referência que a gente tinha, tá? É um Hot Wheels, Hot Rod, Ford 32. Hot Rod são esses carros antigos aí, da década de 30, que o pessoal deixa preparado, rebaixado, com pneu largão, motor exposto, e normalmente já é um motor grande, né? Nesse caso aí é um V8. A diferença é que a nossa referência são dois V6 interligados. Pra desmontar Hot Wheels, tem que meter a furadeira nesses rebites que tem aí na parte de baixo. Depois de meter a furadeira nos rebites, ele desmonta bem fácil, né? Ele fica em quatro partes. A carroceria, os vidros, o interior e o chassi. Os vidros nós não vamos usar. No interior ali nós temos o motor, o banco, o volante, essa parte toda ali. A carroceria, ela tem ali, ó, bem na frente o blower, né? Que é o turbo do carro. E no final o chassi, que é o chassi, né? A tapesa das rodas ali. Eu quero pegar a carroceria e deixar ela bem maltratada, bem judiada, né? Como se fosse algo bem velho de verdade. E vou dar umas furadas ali no blower, pra que ele fique com uma profundidade mais tridimensional, né? E vou dar uma arranhada, uma detonada nessa lateral, nos paralamas, pra parecer bem velho mesmo. Agora é hora de meter a mão na massa mesmo, né? Peguei a furadeira e fiz os dois furos ali no blower, pra ficar mais tridimensional, mais realista. Esse capacitorzinho aí, ele tem um tamanho legal e eu vou usar ele como se fosse um tanque de combustível. Um tonel de combustível, né? E essa outra pecinha de metal, como se fosse o outro tanque reserva, algo do tipo. Fiz os furos aí, pra encaixar eles, como se eles estivessem com uma parte pra dentro do porta-malha e outra parte pra fora. Do tipo, bem improvisado mesmo. Peguei uma lima bem grossa e comecei a detonar o carrinho, assim, ó. Como se ele tivesse batido, amassado, desamassado, tivesse sofrido um acidente, tivesse ficado exposto às intempérias, às peças do carro, durante muito, muito, muito tempo, né? Uma coisa bem futuro-distópica. Peguei essa lixa aí pra mudar uma textura diferente, né? Essas diferenças de textura na parte que tá com tinta e sem tinta, vai dar um aspecto bem legal de aspereza na pintura final. Eu passei uma lixa também nos pneus, pra que eles não tenham aquela cara muito plástica, bem lisinha, sabe? Ficar com uma coisa mais borracha, mais gasto, mais verdadeiro. Eu peguei essa argola aí, em loja de bijuteria chinesa, cortei pra fazer a grade do para-brisa e da janela do motorista. Agora, passando cola pra colar o capacitor, que vai ser o nosso tanque de combustível. Colando a grade por dentro ali, tá? Deu bastante trabalho, porque é tudo bem pequenininho, mas enfim, funcionou. Eu peguei um pedacinho de metal, de cobre que eu tinha, e colei no lado ali, como se fosse um reparo, um remendo que tivesse feito no carro, assim, sabe? E coloquei esses pedaços de plástico nas rodas de trás, como se fossem umas calotas de blindagem. Bem no estilo do jogo do Mad Max, então os carros que tem isso, assim. Eu imaginei que ele tivesse pego um aro de outro carro e soldado ali, uma coisa no improviso. Coloquei dentro essa caveira, como se fosse um garoto de guerra morto ali, né? O amigo do motorista, que não vai dar nem pra ver, é com o carrinho fechado, mas eu sei que tá ali. Bom, depois de fazer todas essas adaptações posteriores, foi hora de passar Prime de novo em tudo. Eu já tinha passado uma vez, tinha que passar tudo de novo. Começando o processo de pintura, eu passei uma camada base de cinza metálico em todas as partes que seriam de metal do carro, né? Motor, laterais. Depois apliquei também uma camada de cinza metálico no chassi, em toda a parte de baixo do chassi, nas laterais e na parte de dentro. E também apliquei nos aros das rodas, né? E nessas calotas de blindagem que eu coloquei extra do lado de fora ali, pra ficar bem cara de metal. Passei também uma camada base da mesma tinta, né? O cinza metálico ali onde é o blower e a parte da frente do motor que tá preso na carcaça. E é claro, não podia deixar de faltar uma camada dessa cor naquele reparo que foi colocado na lateral do carro, pra diferenciar depois da cor base do veículo. O banco do carro eu pintei de preto, né? E pintei bem toscamente, com umas falhas propositais, pra ficar com uma cara de que é velho, sujo, rasgado e bem detonado. Depois de ponderar bastante, eu escolhi a cor turquesa, pra ser a cor base do carro, tá? Repare que essa parte aí eu não tô pintando de cinza metálico, porque é como se fosse a cor original do carro, que, enfim, né? Foi reciclado no mundo pós-apocalíptico do Mad Max. Eu esqueci de gravar, mas eu pintei depois os tonéis ali de combustível de cores diferentes, né? Eu usei um verde e amarelo pro barril de combustível e lá o pequenininho eu usei azul e vermelho pra lembrar os galãozinhos de nós, né? Os, não sei como é que chama, os botijãozinhos de nós. Bom, agora a parte mais aguardada que é fazer os efeitos de envelhecimento, né? Pra essa cor ferrugem aí, eu misturei marrom escuro com a cor cerâmica, tá? Tudo da Acrylex e passei uma camada bem generosa ali embaixo do chassi. E depois de passar a camada, o que que eu fiz? Eu lavava o pincel e ia tirando os excessos aonde eu não queria que ficasse tão enferrujado. E aí a cor cinza metálica que nós aplicamos antes ficava aparecendo, tá? É o que eu tô fazendo aí, eu tô limpando um pouco, que é justamente essa ideia, né? É estar aí um pouco enferrujado, mas não completamente comprometido. Ó, aí já aparece os tonéis pintadinhos, né? E vamos meter ferrugem em cima deles também. O único lugar que eu vou driblar o ferrugem é naquele reparo que eu fiz na lateral, né? Pra ficar diferente. E o processo foi o mesmo, ó. Eu meti bastante dessa tinta que eu fiz, nesse tom que eu criei, pra que ela penetrasse bem nas marcas que eu fiz, né? Lembrando que eu dei martelada no carrinho, eu lixei o carrinho pra que ele ficasse com umas marcas de combate, de impacto, de, enfim, de acidente. E da mesma forma que na parte de baixo, eu depois fui tirando o excesso pra que a cor turquesa viesse à tona, né? Então dá o efeito de envelhecimento, enferrujado, mas uma coisa não completamente destruída, né? Agora, pra dar um aspecto mais realista de ferrugem, eu peguei a cor vermelho vivo e fui dando pequenos pontinhos em lugarzinhos onde eu queria que tivesse mais enferrujado, assim, mais detonado. E aí dá uma diferença de cor e de textura que deixa com uma aparência muito mais realista. Eu fiz isso em diversos pontos do carro, né? Em lugares que eu achei que estariam mais detonados. E seguindo como base a outra parte anterior, né? Onde já tava levemente enferrujado, eu coloquei essa cor mais clara. Ali na volta do barril, na beirada da lataria, ali na parte mais baixa, onde seria uma zona sujeita, tá mais detonada, né? Usei a mesma técnica aplicando essa cor mais clara ali na parte do motor também, tá? Principalmente na parte do escapamento e na grade do radiador, onde normalmente é um metal mais bagaceiro do que o bloco do motor, né? E, obviamente, fiz a mesma coisa também, tanto nos aros das rodas, quanto nesse shield que eu coloquei externo nas rodas. Então, pessoal, esse foi o acabamento final do carrinho, tá? Quase final, né? Ele não tá montado ainda. Com aí o banco de couro preto bem detonado, o motor levemente enferrujado, tá? Foi um acabamento que eu consegui e eu achei bem realista, olha só, que legal. O chassi também, olha só, tanto o chassi quanto os aros e o escudo de metal que tá nas rodas de trás. Também eu tentei esse aspecto de aço enferrujado. E a carcaça, que é a parte que eu acho que ficou bem mais bonita, esse turquesa no fundo, eu gostei bastante. Ali os furos no blower deu um aspecto bem legal e a gradezinha no lugar dos vidros também. E ali na parte de trás, os dois tonéis de combustível, eu achei que ficou legal, deu um aspecto diferente, né? De improviso, de detonado, né? Ali dá pra ver bem o reparo e a parte mais detonada do paralama ali, eu achei que ficou bem bacana. Agora, e um problema que eu tive que foi assim, ó, como eu coloquei aquele capacitor pra ser o tanque de combustível, o carrinho não tava montando de novo, aí eu tive que cortar um pedaço do plástico ali, ó, pra que ele encaixasse direitinho. E aí tive que fazer uns reparos também, onde eram os parafusos, né, os rebites. Aí eu peguei a chapinha de metal e fiz como se fosse um protetor de cárter, sabe? E aí também passei prime, passei a tinta metálica embaixo, pra depois fazer o acabamento ferruje do mesmo jeito, né? Pinta de ferruje e depois vem limpando pra tirar o excesso. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Tchau! E aí E aí Então, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram do carrinho? O que que acharam da modificação? Gostaram de como ficou? Fariam algo diferente? Fariam algo igual? Tem uma outra ideia de carrinho pra modificar? Coloque aí nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de Hot Wheels. Manda pra ele aí no WhatsApp, manda pra ele aí no Instagram. E é claro, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e falou! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma